Todo mundo aprovou, todo mundo aplaudiu Tá na boca do povo, é o melhor do Brasil Todo mundo aprovou, todo mundo aplaudiu Tá na boca do povo, é o melhor do Brasil Forró, boli, forró, boli Vai, vai, vai Dança, mulherada, vem, vem É envolvente, é nota mil Esse forró é o melhor do Brasil É envolvente, é nota mil Esse forró é o melhor do Brasil Tá conquistando, tá agitando Aumenta o som, forró, boli, tá tocando Tá conquistando, tá agitando Aumenta o som, forró, boli, tá tocando Todo mundo aprovou, todo mundo aplaudiu Tá na boca do povo, é o melhor do Brasil Todo mundo aprovou, todo mundo aplaudiu Tá na boca do povo, é o melhor do Brasil Todo mundo aprovou, todo mundo aplaudiu Tá na boca do povo, é o melhor do Brasil Todo mundo aprovou, todo mundo aplaudiu Tá na boca do povo, é o melhor do Brasil Forró, boli, forró, boli, forró, boli Joga o swingão Vai, vai, vai É envolvente, é nota mil, esse forró é o melhor do Brasil É envolvente, é nota mil, esse forró é o melhor do Brasil Tá conquistando, tá agitando, aumenta o som, forró, bole, tá tocando Tá conquistando, tá agitando, aumenta o som, forró, bole, tá tocando Todo mundo aprovou, todo mundo aplaudiu, tá na boca do povo, é o melhor do Brasil Todo mundo aprovou, todo mundo aplaudiu, tá na boca do povo, é o melhor do Brasil Carimba aí, Brasil! É forró, bole! Chegando, chegando, chegando! Vem a dançando, vem, vem a dançando, vai! Esse swing é bom demais, vem a dançando, vem, vem a dançando, vai! Esse swing é bom demais, forró, bole, forró, bole, é o swing que tá conquistando o Brasil É Rony Alves e Forró, bole, a pegada é essa, meu patrão! É no balanço da safona, é no swing da guitarra Que agita a mulherada É no balanço da safona, é no swing da guitarra Que agita a mulherada É o toque da safona, quando o pó fica bom É o toque da safona, quando o pó fica bom É o toque da guitarra, a galera tá afim Vem a dançando, vem, vem a dançando, vai! Esse swing é bom demais, venha dançando, vem, vem a dançando, vai! Esse swing é bom demais, venha dançando, vem, vem a dançando, vai! Esse swing é bom demais, venha dançando, vem, vem a dançando, vai! Esse swing é bom demais! Vem mulherada! Vai, vai, vai! Olha o swingão, olha o swingão! É Rony Alves e Forró, bole, balança Brasil! É no balanço da safona, é no swing da guitarra Que agita a mulherada É no balanço da safona, é no swing da guitarra Que agita a mulherada É o toque da safona, quando o pó fica bom É o toque da guitarra, a galera tá afim É o toque da safona, quando o pó fica bom É o toque da guitarra, a galera tá afim Venha dançando, vem, vem a dançando, vai! Esse swing é bom demais, venha dançando, vem, vem a dançando, vai! Esse swing é bom demais, venha dançando, vem, vem a dançando, vai! Esse swing é bom demais, venha dançando, vem, vem a dançando, vai! Esse swing é bom demais! É Rony Alves e Forro Mole Forro Mole Forro Mole Sai pra lá, olho gordo É Rony Alves e Forro Mole Balança, balança Tem gente por aí que me odeia Tem gente que tem inveja de mim Mas eu tenho Deus sempre comigo Que me livra do perigo e se intercede por mim Tem gente que quer me ver na pior Tem gente querendo me derrubar Mas eu ando de olhos abertos Observando por perto em quem devo confiar Eu não desejo o mal a ninguém Mas infelizmente nem todo mundo é assim Enquanto eu tento ajudar alguém Tem pessoas por aí torcendo pelo meu fim Enquanto eu tento ajudar alguém Tem pessoas por aí torcendo pelo meu fim Sai pra lá, olho gordo, sai pra lá Eu tenho muito mais o que fazer Faça se preocupar com a sua vida Que pra cuidar da minha vida Eu não preciso de você Sai pra lá, olho gordo, sai pra lá Eu tenho muito mais o que fazer Faça se preocupar com a sua vida Que pra cuidar da minha vida Eu não preciso de você Sai pra lá, olho gordo Olha o swing Balança, balança Alô Barbosa, JBS Agora é nós, hein Vamos tomar cuidado que já tá cheio de olho gordo por aí Simbora Tem gente por aí que me odeia Tem gente que tem inveja de mim Mas eu tenho de sempre comigo Que me livra do perigo e se intercede por mim Tem gente que quer me ver na pior Tem gente querendo me derrubar Mas eu ando de olhos abertos Observando por perto em quem devo confiar Eu não desejo o mal a ninguém Mas infelizmente nem todo mundo é assim Enquanto eu tento ajudar alguém Tem pessoas por aí torcendo pelo meu fim Enquanto eu tento ajudar alguém Tem pessoas por aí torcendo pelo meu fim Sai pra lá, olho gordo, sai pra lá Eu tenho muito mais o que fazer Mas se preocupar com a sua vida Que pra cuidar da minha vida Eu não preciso de você Sai pra lá, olho gordo Sai pra lá Eu tenho muito mais o que fazer Mas se preocupar com a sua vida Que pra cuidar da minha vida Eu não preciso de você Mas se preocupa com a sua vida Que pra cuidar da minha vida Eu não preciso de você Vai cuidar da sua vida, olho gordo Sai pra lá, bicho É Rony Alves e Forro Bode Balança, balança, balança Vai, vai, vai Como eu queria uma banda dessa Forro Bode Alô Caldeirão, alô Lata Velha Vem socorrer o meu voyage Alô Lata Velha, alô Caldeirão Vem socorrer meu voyage Alô Lata Velha Vem dar um trato no meu voyage, vem Ele é guerreiro, não largo dele não Não tem banco na frente, não tem freio de mão No meu trabalho é o quebra galho E onde passa é a maior situação Mas tenho fé que um dia vai mudar E no Lata Velha ele vai parar Alô Caldeirão, alô Lata Velha Vem socorrer o meu voyage, alô Lata Velha Alô Caldeirão Vem socorrer meu voyage Alô Lata Velha Alô Lata Velha Vem socorrer o meu voyage Alô Lata Velha, alô Caldeirão Vem socorrer meu voyage Ajuda aí Caldeirão Ô Lata Velha, hein O meu voyage anda todo estragado Mas quando quero ele sempre tá do lado Acordo cedo pra ir trabalhar Quando vir a chave ele nunca quer pegar Mas tenho fé que um dia vai mudar E no Lata Velha ele vai parar Alô Caldeirão, alô Lata Velha Vem socorrer o meu voyage Alô Lata Velha, alô Caldeirão Vem socorrer meu voyage Alô Caldeirão, alô Lata Velha Vem socorrer o meu voyage Alô Lata Velha, alô Caldeirão Vem socorrer meu voyage Vem salvar minha lata velha, vem Alô Caldeirão O meu voyage vou dizer como é que é Não tem assoalho, para por o pé Não tem luz de freio, não tem luz de ré É conhecido como o carro de seu Zé Mas tenho fé que um dia vai mudar E no Lata Velha ele vai parar Alô Caldeirão, alô Lata Velha Vem socorrer o meu voyage Alô Lata Velha, alô Caldeirão Vem socorrer meu voyage Alô Caldeirão, alô Lata Velha Vem socorrer o meu voyage Alô Lata Velha, alô Caldeirão Vem socorrer meu voyage Ajuda aí moçada Empurra o meu voyage aí, vai Alô Lata Velha O meu voyage vou dizer como é que é Não tem assoalho, para por o pé Não tem luz de freio, não tem luz de ré É conhecido como o carro de seu Zé Mas tenho fé que um dia vai mudar E no Lata Velha ele vai parar Alô Caldeirão, alô Lata Velha Vem socorrer o meu voyage Alô Lata Velha, alô Caldeirão Vem socorrer meu voyage Alô Caldeirão Vem socorrer o meu boiagem É Rony Alves e Forrobole Na onda do Lata Velha Forrobole, Forrobole Abre o paredão e aumenta o som É Rony Alves e Forrobole Balança, balança, balança Liguei meu paredão e chamei a menina Hoje eu tô no clima, hoje eu tô no clima Whisky Red Bull, cerveja geladinha Tá chegando gatinha, tá chegando gatinha Liguei meu paredão e chamei a menina Hoje eu tô no clima, hoje eu tô no clima Whisky Red Bull, cerveja geladinha Tá chegando gatinha, tá chegando gatinha Bora bebê, que o bicho vai pegar No som do meu swing a mulherada quer dançar Bora bebê, eu não tô nem aí Gostando do meu swing e eu quero me divertir Bora bebê, que o bicho vai pegar No som do meu swing a mulherada quer dançar Bora bebê, eu não tô nem aí Gostando do meu swing e eu quero me divertir Vai, vai, vai É Rolê Alves e Forró Bola Balança, balança Olha o swing, olha o swing Tá ficando filé, o trem tá animado Hoje eu saio daqui, o meu carro lotado Tem mulher de sortinho, tem mulher de sainha E todas ficam loucas quando toca pisadinha Tá ficando filé, o trem tá animado Hoje eu saio daqui, o meu carro lotado Tem mulher de sortinho, tem mulher de sainha E todas ficam loucas quando toca pisadinha Bora bebê, que o bicho vai pegar No som do meu swing a mulherada quer dançar Bora bebê, eu não tô nem aí Gostando do meu swing e eu quero me divertir Bora bebê, que o bicho vai pegar No som do meu swing a mulherada quer dançar Bora bebê, que o bicho vai pegar No som do meu swing a mulherada quer dançar Bora bebê, que o bicho vai pegar No som do meu swing a mulherada quer dançar Já chegou, já chegou A onda agora é o verbo e pegado Já chegou, já chegou A onda agora é o verbo e pegado Alô mulherada, olha o verbo e pegado aí É rolê Alves e forró bole Balança, balança, vai, vai, vai Forró bole Chegou o fim de semana Eu vou sair por aí, eu vou beber farria E a galera me chama Porque meu carro tem som e só anda com filé Me chamam de garanhão Só porque sou descolado e vou pegando geral E por onde eu vou A galera vai gritando Tá chegando o pegado Já chegou, já chegou A onda agora é o verbo e pegado Já chegou, já chegou A onda agora é o verbo e pegado Já chegou, já chegou A onda agora é o verbo e pegado Já chegou, já chegou A onda agora é o verbo e pegado Tá chegando aí o playboy e pegado A onda agora é o verbo e pegado Simão Só anda com filé Só anda com filé Me chamam de garanhão Só porque sou descolado e vou pegando geral E por onde eu vou A galera vai gritando Tá chegando o pegado Já chegou, já chegou A onda agora é o playboy e pegado Olha o playboy e pegado Vai, vai, vai Minha mulher é brava, minha mulher é brava Pare de mimica, minha mulher é brava Minha mulher é brava, minha mulher é brava Pare de mimica, minha mulher é brava Por que tá me ligando? Eu te falei que eu era casado Não tô te dando fora Mas minha mulher estava do lado Por que tá me ligando? Eu te falei que eu era casado Não tô te dando fora Mas minha mulher estava do lado Se ela desconfiar O pau vai quebrar Então acho melhor Para de me ligar Se ela descobrir Coitado de mim A casa vai cair Aí será meu fim Se ela desconfiar O pau vai quebrar Então acho melhor Para de me ligar Se ela descobrir Coitado de mim A casa vai cair Aí será meu fim Minha mulher é brava Minha mulher é brava Pare de mimica, minha mulher é brava Eu já falei Eu já falei, mulher Pare de me ligar A minha mulher é brava demais Por que tá me ligando? Eu te falei que eu era casado Não tô te dando fora Mas minha mulher estava do lado Por que tá me ligando? Eu te falei que eu era casado Não tô te dando fora Mas minha mulher estava do lado Se ela me pegar O pau vai quebrar Então acho melhor Para de me ligar Se ela descobrir Coitado de mim A casa vai cair Aí será meu fim Se ela desconfiar O pau vai quebrar Então acho melhor Para de me ligar Se ela descobrir Coitado de mim A casa vai cair Aí será meu fim Minha mulher é brava Minha mulher é brava Pare de me ligar Minha mulher é brava Minha mulher é brava Minha mulher é brava Pare de me ligar Minha mulher é brava Ô mulher brava, viu? Se ela descobrir, ai, ai, ai É com Lealves e Forro Bole Balança, balança, balança Se lembrar do que você me prometeu Que seu coração iria ser só meu Que nunca ia me deixar Porque muda Me diga, se seu coração tem outro Me diga, se o meu amor foi pouco Você pode me deixar Mas vou falar Se pensa que vai sair Se divertir Depois voltar Não vou aceitar Se quer sair Vá de uma vez Te amo mais Não vou aceitar Se lembrar do que você me prometeu Que seu coração iria ser só meu Que nunca ia me deixar Porque muda Me diga, se seu coração tem outro Me diga, se o meu amor foi pouco Você pode me deixar Mas vou falar Se pensa que vai sair Se pensa que vai sair Se divertir Depois voltar Não vou aceitar Se quer sair Vá de uma vez Te amo mais Te amo mais Não vou aceitar Não vou aceitar Não vou aceitar Te peço, pense mais um pouco Nessa sua decisão Nessa sua decisão Se faltou amor Não vou aceitar Se quer sair Se quer sair Vá de uma vez Te amo Mas não vou aceitar Não vou aceitar Não vou aceitar Não vou aceitar Te falei Não vou aceitar Eu te disse Que iria sofrer Esse cara só quis te iludir Mas agora quer voltar Já tem outra em seu lugar Vai passar tudo que eu passei Vai sofrer Vai sofrer Se lamentar Vai chorar E vai lembrar Que um dia eu te avisei Me humilhou Me pisou Me esnobou Agora implora o meu amor Me humilhou Me pisou Me esnobou Agora implora o meu amor Sai fora que a fila já andou A fila anda Simbora É Rony Alves Te falei Você não quis nem saber Você não acreditou em mim Eu te disse Eu te disse Que iria sofrer Esse cara só quis te iludir Mas agora quer voltar Já tem outra em seu lugar Vai passar tudo que eu passei Vai sofrer Se lamentar Vai chorar E vai lembrar Que um dia eu te avisei Me humilhou Me pisou Me esnobou Agora implora o meu amor Agora implora o meu amor Sai fora que a fila já andou A fila andou Tchau, tchau, hein Vai! É Rony Alves E forró pole Vai, 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 vai Forró pole Forró pole Forró pole E a danada chorou É Rony Alves No forró pole A solidão bateu E a saudade apertou E a danada chorou E a danada chorou A danada chorou A solidão bateu E a saudade apertou E a danada chorou 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 de amor E a danada chorou 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 E a danada chorou Quando a saudade apertou E a danada chorou 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 A danada chorou, chorou, chorou de amor Chora, danada! Já era madrugada quando ela me ligou Quando eu atendi, ela se desmontou Ela perdeu a fala, não deu pra segurar Bastou ouvir minha voz pra danada chorar E a danada chorou, 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 chorou A danada chorou quando a salda te apertou E a danada chorou, 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 chorou E a danada chorou, chorou, chorou de amor Depois de muito choro, ela conseguiu falar Entre os sonhos e outro, me impediu pra voltar Mas ao ficar sabendo que eu ia me casar Entrou em desespero e voltou a chorar A danada chorou, 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 chorou E a danada chorou quando a salda te apertou E a danada chorou, 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 chorou E a danada chorou, chorou, chorou de amor E a danada chorou, 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 chorou E a danada chorou quando a salda já apertou E a danada chorou, 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 chorou E a danada chorou, chorou, chorou de amor Forró, pole, forró, pole Essa é uma é pra todos os pingaiadas do Brasil Tô virando um pingaiada, tô bebendo noite e dia junto com a mulherada Tô virando um pingaiada, tô bebendo noite e dia junto com a mulherada Depois que ela me deixou, minha vida só folia Tô bebendo, tô gastando dia e noite, noite e dia junto com a mulherada Vou dançando meu forró, não quero saber de nada, eu não quero é ficar só Tô virando um pingaiada, tô bebendo noite e dia junto com a mulherada Pensei que fosse ruim, mas até que estou gostando Chego na hora que quero, chego na hora que quero, sem ninguém me perturbando O ruim é ficar sozinho, mas se isso acontecer Ligo para a mulherada e faço festa no AP Tô virando um pingaiada, tô bebendo noite e dia junto com a mulherada Tô virando um pingaiada Tô bebendo noite e dia junto com a mulherada Vai meu sampponê, tu também é pingaiada Vai, 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 é Ronel Alves com Forró Boy Balança, balança, balança Forró, mole, forró, mole Alô, mulherada, pula de mim, trem Vem que eu sou seu fogo, mulher Eu sou seu fogo, mulher, vem pula de mim Sou carinhoso, pode vir que eu sou facinho Eu sou seu fogo, mulher, vem pula de mim Sou carinhoso, pode vir que eu sou facinho Gosto muito de mulher, a melhor coisa do mundo Onde tem eu chego junto, por elas eu rodo o mundo Se é loira ou morena, comigo não tem frescura Pode ser grande ou pequena, mulher nova ou madura Eu sou seu fogo, mulher, vem pula de mim Sou carinhoso, pode vir que eu sou facinho Eu sou seu fogo, mulher, vem pula de mim Sou carinhoso, pode vir que eu sou facinho Pula de mim, mulherada Saio de casa, já tem mulher me esperando Doidinha já perguntando, pra onde é que eu vou Aonde chego, aonde chego, elas ficam me olhando Dando bola, provocando, me chamando de gostoso Eu não sou besta, de ficar dando bobeira Se é bonita e é solteira, eu vou morder do outro em bom Eu sou seu fogo, mulher, vem pula de mim Sou carinhoso, pode vir que eu sou facinho Eu sou seu fogo, mulher, vem pula de mim Sou carinhoso, pode vir que eu sou facinho Eu sou seu fogo, mulher, vem pula de mim Sou carinhoso, pode vir que eu sou facinho Eu sou seu fogo, mulher, vem pula de mim Sou carinhoso, pode vir que eu sou facinho Oh, oh, poli Oh, oh, poli Aguenta, coração apaixonado É Rony Alves e Forrobole Falando de amor Amigo, eu quero te falar Uma coisa que aconteceu Aquela mulher que você falou Que ontem você conheceu Amigo, não se iluda assim E não me leve a mal Mas essa mulher, há uma semana atrás Jurou para mim que me amava demais No outro dia eu a vi Com outro cara Amigo, não entre nessa roubada Eu sei que essa mulher não vale nada Melhor você procurar outra Sai que essa louca é barca furada Amigo, sai fora dessa mulher Ela não sabe o que quer Ela é mulher da rua Amigo, você pode não me escutar Mas quando ela te machucar Você pode contar comigo Amigo, eu sei que essa mulher não vale nada Amigo, eu sei que essa mulher não vale nada Amigo, eu sei que essa mulher não vale nada Amigo, eu sei que essa mulher não vale nada Amigo, eu sei que essa mulher não vale nada Amigo, eu sei que essa mulher não vale nada Amigo, eu sei que essa mulher não vale nada Mulher, ela não sabe o que quer, ela é mulher da rua Amigo, você pode não me escutar, mas quando ela te machucar, você pode contar comigo Amigo, amigo, sai fora dessa mulher, ela não sabe o que quer, ela é mulher da rua Amigo, você pode não me escutar, mas quando ela te machucar, você pode contar comigo Amigo Desce, desce do salto e vem pros meus braços que eu estou aqui Morrendo de amor, querendo você e você nem aí Se continuar, se achando desse jeito, eu vou perder a calma Um vou procurar a outra, vou beijar na boca e vou cair na farra Eu vou sair por aí, vou me divertir, vou amar demais pra me distrair Vou viver a vida, pois talvez assim você se decida Eu vou chorar se perder meu amor e nunca mais achar Desce do salto, mulher Desce, desce do salto e vem pros meus braços que eu estou aqui Morrendo de amor, querendo você e você nem aí Se continuar, se achando desse jeito, eu vou perder a calma Um vou procurar a outra, vou beijar na boca e vou cair na farra Eu vou sair por aí, vou me divertir, vou amar demais pra me distrair Vou viver a vida, pois talvez assim você se decida Eu vou sair por aí, vou me divertir, vou amar demais pra me distrair Só não vá chorar se perder meu amor e nunca mais achar Só não vá chorar se perder meu amor e nunca mais achar Forrópole, pra falar de amor Escrever sobre você é realmente fácil O difícil é dizer, o que eu sinto com palavras O que eu sinto é infinito, como o azul do céu É tão grande como o sol, que ilumina minha manhã Nem o brilho das estrelas, brilha mais que teu sorriso Nem da flor, nem da flor, nem do jardim É o teu cheiro que eu preciso Posso ficar mais de anos, escrevendo de você Mas vou parar por aqui, porque só quero dizer Te amo Chora coração apaixonado Tem o brilho das estrelas, brilha mais que teu sorriso Nem da flor, nem da flor, nem da flor, nem do jardim É o teu cheiro das estrelas, brilha mais que teu sorriso É o teu cheiro que eu preciso Posso ficar mais de anos, escrevendo de você Mas vou parar por aqui, porque só quero dizer Te amo Tio, te amo Tio, te amo Tio, te amo Tio, te amo Música Música